O Instituto de Computação oferece dois cursos de graduação, o curso de Ciência da Computação e o curso de Engenharia da Computação. O curso de Ciência da Computação é um curso noturno, que pode ser concluído em 10 semestres e tem em torno de 50 vagas para os ingressantes, e o curso de Engenharia da Computação é um curso diurno, com 90 vagas, e ele é oferecido em conjunto com a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Ambos os cursos preparam o futuro profissional para trabalhar nas áreas relacionadas à informática, à computação. Então, no curso de Ciência da Computação, ele tem um foco... Bom, inicialmente você vai ver toda a parte de fundamentos da computação e depois o aluno tem chance de aprender como desenvolver grandes sistemas de computação, aplicar esse conhecimento que ele tem para resolver problemas em diversas áreas. A computação é uma área bastante multidisciplinar. Normalmente, a computação não desenvolve ferramentas para si própria, mas para ajudar a resolver problemas de outras áreas ou também ferramentas de entretenimento. Na Engenharia da Computação, ele vai ter algumas disciplinas também básicas de computação, mas algumas disciplinas básicas de engenharia também, voltadas para toda pessoa que vai tirar um título de engenheiro, tem um conjunto de disciplinas que precisa cursar, e também tem algumas disciplinas mais focadas na integração de software e hardware. O bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Computação é o primeiro curso de Ciência da Computação do país, também do nosso Instituto surgiram diversas startups e empresas, que hoje já são empresas grandes, reconhecidas no Brasil internacionalmente, então os alunos também têm bastante chance de fazer estágios ou projetos de pesquisa em conjunto com essas empresas. A gente tem um foco bastante forte também em pesquisa, então os alunos têm bastante chance de fazer projetos de iniciação científica, trabalhar com os nossos alunos da pós-graduação, de mestrado e doutorado, apoiando projetos grandes de pesquisa que envolvem não só a Unicamp, mas também outras universidades. Legenda Adriana Zanotto